Vou dar uma olhada aqui no UOL para trazer uma informação para vocês relacionada ao caso Lázaro. Celebrar morte banaliza o ser humano, foi o que disse o chefe da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. Vocês lembram que no momento da prisão do criminoso, houve então uma comemoração por parte de policiais que trabalharam durante aproximadamente 20 dias na captura e nesse momento acabaram capturando Lázaro. Houve troca de tiros, o criminoso morreu e houve uma celebração por parte dos policiais envolvidos nessa força-tarefa. A comemoração pela morte de Lázaro Barbosa essa semana e os comentários sobre as origens, as imagens do criminoso atingido por balas chamaram a atenção do presidente da Comissão de Direitos Humanos da sessão Goiânia da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Roberto Serra da Silva. A gente está vendo a imagem em que os policiais fazem essa comemoração. Ele disse o seguinte, isso me causou uma perplexidade porque eles foram compartilhados como uma celebração da morte de uma pessoa entre as pessoas que celebraram a morte, tal presidente também, Jair Bolsonaro. Então houve esse posicionamento por parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB diante desse fato aí a comemoração, não só por parte dos integrantes da força-tarefa, mas por políticos como o próprio presidente Jair Bolsonaro, que chegou a publicar no Twitter dele CPF cancelado, fazendo uma referência à morte de Lázaro Barbosa. E aí